Todos os que passaram aqui mentiram, foi uma corporação de mentirosos, então tem que prender todos os mentirosos, não só o Roberto Dias. Eu concordo plenamente com a posição aqui do Alessandro. Uma hora ia chegar a hora que interromper esse processo. Vamos fazer uma cariação, senhor presidente. Não, eu não vou fazer a cariação com dois mentirosos, porque um vai mentir para o outro aqui, não dá. Eles têm que fazer a cariação. Nossa excelência, presidente. Pode ir se chamar da burro aqui, senhor presidente. Nós saberemos apurar quem deve sair preso dessa comissão. Presidente, se for possível, presidente, remeta a sua decisão para o plenário decidir. Tenha esse gesto aí, remeta para o plenário decidir. O plenário é soberano. Senador Otto, senador Otto, essa é uma decisão. Renan, você está muito radical, Renan. Essa é uma decisão. Renan, não tem poder de polícia. Tem poder de polícia pela investigação. Renan, não é esse radicalismo todo que vai resolver a boa relação com a CPI, não. Decisão ilegal não se cumpre. Nós estamos numa sessão absolutamente ilegal, que já deveria ter sido encerrada no início da hora do dia. Não há que se falar em decisão ilegal. A Constituição é clara. Ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito. Se ele fez o compromisso de dizer a verdade e faltou com a verdade, impõe-se a prisão em flagrante. Sim, mas o erro é da comissão, que não prendeu todos. O Pazuello emitiu, o Elcio emitiu, o Vangarta emitiu. Todo mundo emitiu aqui nessa comissão. Presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Primeiro que nós estamos aqui há 32 sessões, se eu não estou enganado, dessa CPI, e em quase todas as oitivas, quase todos os depoimentos, nós fomos submetidos a rajadas permanentes de mentiras. E hoje, creio que esgotou a paciência, porque nós estamos diante de uma pessoa que aqui disse que as responsabilidades eram da Secretaria Executiva, ele é diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva. ele passou o tempo todo fazendo diversionismo, mentindo contra a CPI. Eu acho que chegou a hora da CPI tomar uma posição definitiva, senão a gente não vai conseguir garantir que as pessoas que se dispõem, fazem juramento de falar a verdade, falem a verdade nesta CPI. Com todo respeito, a prisão em flagrante, em crime de ação penal pública incondicionada, não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. A Constituição é clara. Ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. Se o depoente esteve aqui, prestou o compromisso de dizer a verdade e ele faltou com verdade, está evidenciado o flagrante que vem do latim flagrans, que quer dizer corpo em chama. Impõe-se a prisão em flagrante. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Pelo que nós estamos vendo aqui, todos mentiram. Menos o Dominguete e menos o Luiz Miranda. Esses não mentiram, sempre da CPI e do circo. O erro foi de quem estava conduzido e não ter dado voz de prisão a todos. É o que o Brasil está vendo hoje aqui. É isso que o Brasil está assistindo. A maior testemunha. Sr. Presidente, queria fazer aqui, mais do que uma questão de ordem, fazer um testemunho do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a presidência de V. Exª. Vossa Excelência, ao longo de todos os depoimentos, sempre buscou criar um clima de equilíbrio, de compreensão, procurando ouvir as partes que aqui se pronunciam a favor ou contra as ações que foram desenvolvidas pelo governo federal no âmbito da pandemia. E Vossa Excelência, tem se mantido firme no sentido de oferecer as garantias a todos os depoentes, sem nenhuma quebra dos direitos que estão assegurados na Constituição Federal do Brasil. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é acompanhada não só pelo Congresso Nacional, mas por toda a sociedade brasileira. Me parece que a melhor decisão é essa proposta pelo senador Alessandro Vieira, respaldada e apoiada pelo senador Otto Alencar, no sentido de a gente concluir esta sessão, que já estava inclusive suspensa, em função do início da ordem do dia, e encerrarmos o depoimento do senhor Roberto Dias, que já foi aqui exaustivamente sabatinado sobre os diversos aspectos dos fatos que determinaram a sua convocação a essa CPI. Portanto, quero lhe fazer um apelo para que V. Exª mantenha essa posição de equilíbrio e de respeito aos direitos e as garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal do Brasil. É muito importante que esses direitos sejam observados. E V. Exª tem sido muito diligente, apesar das pressões, apesar das paixões, V. Exª nunca se afastou dessa posição de equilíbrio. E, portanto, é que me dirijo para pedir essa reflexão da sua parte. Tenho uma honra, senador Fernando Bezerra. Tenho tido respeito por todos os colegas senadores. E tenho sido desrespeitado aqui como presidente da CPI, ouvindo historinhas, versãozinha, as pessoas se preparam e outras coisas mais. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. Mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por pejúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil. Pelos que morreram. Pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não. De ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Sessão tensa, tumultuada, termina de maneira bastante importante. Acima do tom, o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, havia sido instado outras vezes a prender depoentes que, segundo os senadores, faltaram com a verdade na CPI da pandemia. Mas dessa vez, partiu do próprio Omar Aziz. Após aqui na CNN, eu ter revelado os áudios que contam a cronologia desse encontro. Roberto Dias passou todo esse período, desde que chegou a CPI, dizendo que o encontro com Dominguete, o atravessador da vacina, havia sido um encontro acidental, que ele não havia combinado com Dominguete. O problema é que áudios que foram periciados e que já estão da CPI, áudios que foram extraídos do telefone de Dominguete, mostram uma história diferente. dois dias antes do dia 25, quando havia ali uma expectativa de fazer esse encontro com Roberto Dias, encontro no qual teria havido um pedido de propina, dois dias antes, no dia 23, Dominguete já relatava que, um, estava em Brasília, ele é de Minas Gerais, e dois, que teriam encontro com Dias do Ministério da Saúde, para falar ali dos negócios. Isso é muito claro, a gente vai daqui a pouco repetir para você, está saindo agora aí, sob guarda da Polícia Legislativa do Senado Federal, Roberto Dias, acompanhado da advogada, que está ali de branco. No dia 23, então, o Dominguete já menciona esse encontro, olha a saída dele, imagem ao vivo.